Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua planilha, você vai pegar aqui e preencher como se você fosse fazer um modelo lógico lá, né? Então, na verdade, não é modelo lógico, mas você vai pensar, vai estruturar como no modelo lógico, né? Então, se eu for gerar aqui, ó, aqui você consegue gerar, deixa eu ver, ó, aqui clicando aqui você gera o modelo lógico, ó. Às vezes funciona, às vezes não, vamos ver se agora vai. Ó, agora não foi. Eu acho que eu tenho já pronto aqui. Ó, sistema. É, já tenho aqui, ó. Então, ele gera, às vezes funciona, às vezes não, como eu falei, né? É uma ferramenta gratuita, não é aquelas coisas. Então, a gente tem aqui o cliente, né, ó, e aqui o modelo lógico, ele vai basicamente acrescentar as chaves, as chaves, as forenquias, né? FK, ele coloca aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar aqui a chave estrangeira, como eu falei, no mapeamento, né? Um para N, o lado N recebe a chave. Quando é N para N, gera-se uma nova entidade. Você pode chamar de, por exemplo, medicação realizada, exame realizado, tá? E aí, pensando nisso, você vai converter isso na sua planilha. Então, você vai criar aqui o cliente. Tudo que tiver lá, o que vai acontecer? Ó, você coloca aqui o nome da entidade. Em azul, eu coloquei as colunas, vão ser os atributos. Então, você coloca a entidade e os atributos. Aqui eu coloco valores fictícios, aleatórios. Aí você pode usar a sua criatividade pensando nas regras, né? Por exemplo, aqui é o identificador, eu não posso repetir. Então, eu coloquei 50, 51, 52, 53. O CPF, aleatório, nome do cliente. Aí eu tenho a tabela animal, consulta, exame. As medicações disponíveis, os exames disponíveis. Use a criatividade, ó. Coloca nomes existentes. A especialidade do veterinário. Vários veterinários cadastrados aqui, ó. As raças, as espécies dos animais. Então, olha só. Pensando nisso, o que a gente vai fazer? Antes de começar a explicar, eu quero mostrar para vocês como que eu fiz algumas coisas aqui. Por exemplo, se você olhar aqui, a especialidade, ó. Como ela é 1 para N, eu sou obrigada a transformar em 1 uma entidade. Então, olha só, ela transformou aqui em uma entidade. Outras coisas importantes aqui, ó. Que eu não vejo... Que eu não vejo em momento nenhum, né? A raça. A raça de um animal, ela não é multivalorado e nem é composto. Por quê? Porque se fosse multivalorado ou se fosse composto, isso era para se tornar depois uma nova entidade, né? Lá no modelo lógico. Só que é uma pegadinha. E tem muitos campos que são assim, tá? A raça de animal é uma informação comum, como os outros atributos de nome e descrição. Porém, a raça, eu vou repetir essa informação muitas vezes. Por exemplo, eu vou cadastrar o Bob. E ele pode ser Husky. Depois eu venho e cadastro a Luna, que também pode ser da raça. Husky. Ó, o que está acontecendo aqui? Repetição de texto. Isso não pode acontecer. A repetição de texto não pode acontecer. Tá bom? Então, quando você vê... E onde eu vejo isso? Você consegue, se você tiver mais experiência, olhar aqui, bater o olho e já vê. Ó, isso aqui vai ter repetição. Mas, você consegue ver mais claramente isso aqui na planilha, quando você for montar. Então, quando houver repetição, você é obrigado a criar uma entidade. Ah, mas aqui você está repetindo a espécie, né? Ó, por exemplo, 10 repete. Quando a gente tem chave estrangeira, a repetição pode acontecer. E ela vai acontecer em vários momentos aqui. Tudo que for vermelho, são as chaves estrangeiras. Então, essa repetição pode acontecer quando é chave estrangeira. Mas, quando é um campo comum, eu não posso repetir. E aí, eu tenho que criar, né? Como um bom profissional que eu sou. Pense assim, você tem que ser um bom profissional com uma análise crítica. Então, não, isso aqui vai repetir. Não está certo. Depois, eu vou ter uma perca de performance. Quando você for pesquisar, fazer um select com texto. É muito mais não performático do que você fazer com uma chave. Então, você precisa se preocupar com isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu acrescentei espécie para ficar mais completo. Então, eu tenho uma espécie que vai lá, que é o cachorro, o gato, o pássaro. E essa espécie vai ter ali uma raça. Então, eu coloquei aqui a chave. Bom, feito isso, você vai alimentar, né? Toda essa tabela com valores fictícios e vai colocar as chaves nos lugares certos. Então, por exemplo, você vai olhar aqui, ó. Entre cliente e animal, eu tenho aqui, novamente, o lado N recebe a chave. Então, você vai vir aqui em animal e vai colocar a chave aqui. E você vai fazer isso para todas as tabelas, que forem 1 para N. E N para N, que é o caso, por exemplo, de medicação fornecida, você vai ter aqui, ó. As duas chaves, as duas tabelas envolvidas vindo para cá. Então, eu estou falando de consulta e medicação, ó. Aqui, ó. N para N, consulta e medicação gerou uma nova entidade, que eu chamei aqui de medicação fornecida. E você vai colocar a chave das duas tabelas. É aquela regrinha que, se você não entendeu isso aqui, volta naquela aula, porque é crucial. Não adianta você chegar nesse ponto e não entender. E aí, mais para frente, vai se enrolar. Então, garanta que você está entendendo esse mapeamento da forma que eu organizei aqui na planilha, para você dar sequência aos próximos exercícios, tá bom? Bom, feito isso, agora que você vai ver se realmente funcionou, se o seu diagrama está completo, está correto. Como que eu garanto isso? Você vai garantir isso se você conseguir percorrer todas as tabelas. Então, você vai pegar um cliente e você vai percorrer todas as tabelas. Vamos lá, vou pegar aqui o cliente, Maria. Então, a Maria, que é o cliente 50 do CPF tal. Ela levou um animal na consulta. Quem que é esse animal? A gente vai ter que ir lá na tabela de animal. Então, vamos sempre percorrer pelo identificador primário. Então, quem que é o cliente aqui? É o 50. Então, eu tenho que procurar esse identificador lá no animal. Ah, achei aqui, ó. Cliente 50. Então, a gente vai selecionar da mesma cor. Então, quer dizer que a Maria, ela levou, né? O Bob. Que ele tem uma característica manchada, tem uma data de nascimento específica e é da raça 80. Mas quem que é a raça 80? Aí você vai vir aqui e vai procurar na tabela raça quem que é o 80. Ah, é um pastor alemão da espécie 10. Mas quem que é a espécie... Quem que é a espécie 10? Então, sempre percorrendo pelo identificador. Ah, a espécie 10 é um cachorro. Beleza, então quer dizer que esse animal é da Maria. Agora, vamos ver se esse animal já passou por alguma consulta. Com certeza, já passou porque ele está cadastrado no sistema. Então, esse animal, quem que é esse animal? Ah, é o identificador 1. Então, o identificador 1, esse animal, ele participou de alguma consulta? Ele passou por alguma consulta? Sim. Então, você vai ter que procurar o ID do animal aqui, ó. Ah, o animal 1, ele participou de duas consultas. Então, a consulta número 100 e a 101. No dia 1, depois no dia 2. E a gente tem também aqui as anotações do médico para cada consulta realizada. E o veterinário que atendeu. Ah, mas quem que é o veterinário 100? Vamos lá no 100. Está aqui, ó, José. Quem que é o veterinário 101? Ah, é o Rodrigo. Então, foram duas consultas com veterinários diferentes. Beleza. Beleza. Mas esse veterinário, ele é de qual especialidade? Então, pelo identificador 100, eu consigo lá na tabela de especialidades, ver aqui, ó. Qual a especialidade desse médico específico. Então, esse médico José, que é o número 100, ele tem duas especialidades. A 41 e a 42. Então, ele é clínico e é um cardiologista também. Legal. Agora, essa consulta que a Maria levou o Bob para participar, para ir nessa consulta, foi gerado algum exame, alguma medicação? Vamos ver. Então, a gente precisa olhar aqui na exame realizado e na medicação fornecida. Quem que são essas tabelas? São as tabelas geradas por relacionamento N. Ó, N para N. N para N gerou esse cara aqui, que eu chamei de exame realizado, né, na consulta. E aqui também, N para N, eu gerei um carinha chamado medicamento realizado. Então, olha só, esse animal número 100, esse animal, né, ele participou de uma... Participou não, ele foi a uma consulta, que é a consulta número 100. Então, a gente precisa caçar aqui, ó, a consulta número 100. Foi gerado dois exames, o exame 51 e 52. Quem que são esses exames? Ah, uma tomografia, um raio-x foi feito nessa consulta. E medicação? Teve medicação? Ah, teve, ó, a consulta aqui, ó, gerou duas medicações. A medicação 1 e 2, que é esses dois carinhas aqui. Olha só, você conseguiu percorrer todas as tabelas. Então, você conseguiu fazer a junção de todas as tabelas. Por mais que elas estejam espalhadas, você conseguiu, através das primaries, primary key, né, você conseguiu percorrer tudo. É claro que vai ter umas exceções, por exemplo, a consulta nem sempre vai gerar um medicamento. Vai ter casos que não. Então, pode ser que fique faltando esse ponto, mas você pode criar esses dados, você que cria. Então, você pode criar um cenário que teve exame, outro cenário que não teve. Bom, agora, para eu conseguir aproveitar ao máximo esse exercício, eu mostrei para vocês aqui cenários, né, que aonde a gente consegue conectar, fazer as conexões. Agora, vamos quebrar o sistema. Vamos mostrar aqui para vocês dois casos de erros. possíveis erros, possíveis erros que durante o seu desenvolvimento ali do seu diagrama você pode encontrar e como que você vai validar isso aqui na planilha. Então, vamos lá. Vamos imaginar o primeiro cenário em que eu faço uma conexão errônea. Por exemplo, ao invés de conectar medicamento, medicação, né, com a consulta, vamos conectar... Ó, vamos simular, então, um erro aqui. Um erro que você pode acabar encontrando aí. Então, ao invés de conectar, vamos apagar isso aqui, ó. Essa conexão de consulta que gera medicação. Vamos imaginar que você chegou nesse cenário aqui, ó. A consulta, a medicação é gerada para o animal. Então, se você fez essa medicação, se você fez essa conexão, como que vai funcionar? Um animal, ele pode, na sua consulta, ter... ser indicado para ele muitas medicações. Então, eu vou colocar de 0 a N, né, não é obrigatório que esse animal, todas as consultas, gerem a medicação. Então, o animal vai receber de 0 a N medicações. E essa medicação, por exemplo, o de pirona, ele vai ser indicado, pode ser indicado, né, pode pertencer a vários animais também que passarem por ali. Então, a gente acaba tendo um relacionamento aqui N para N. Então, a gente tem aqui uma entidade associativa. Então, como que eu valido, como que eu vou validar se isso aqui funciona? Vamos converter isso para planilha. Eu já fiz isso aqui, ó. Então, olha só. O que eu fiz de diferente aqui? Agora, a minha relação não é mais de consulta com medicação. Então, eu removi a chave aqui da medicação. Então, a gente tinha... Se você olhar aqui, ó, como que estava? Estava o ID na medicação fornecida. Eu tinha o ID consulta e o ID medicação. Não estou relacionando consulta com medicação, mas agora estou relacionando o animal com a minha medicação. Então, olha só. Como que eu faço a leitura agora? Vamos ver se a gente consegue conectar tudo. Então, a Maria, novamente, ó. A Maria, que é o ID 50. Então, a gente vê aqui no animal ID 50. A Maria tem o Bob. O Bob é da raça 80, que é da espécie 10. Legal. Agora, o animal, né, que é o ID 1, ele participou de quantas consultas? Duas, ó. Então, nós temos a consulta aqui 100 e 101. Então, a consulta 100 e 101 gerou quantos exames? Os exames a gente consegue ver, ó. Então, a consulta 100 e 101. Nesse caso, eu não tenho 101, porque não gerou medicação na consulta 101. Mas, na consulta 100, eu tenho dois exames, que é o 51 e 52. Então, a gente tem o veterinário 100 e 101. Só para a gente completar tudo. Então, o 100 tem uma especialidade, o 101 faltou. Vou colocar isso aqui, ó. Então, o 101 tem essa especialidade e aqui estão as especialidades. Então, percorri, né, tudo. E agora, vamos para o nosso erro. Então, o que a gente tem aqui? Que a consulta, ela pode gerar medicações. Será que a consulta 100 gerou medicação? Eu não consigo visualizar isso aqui. Por quê? Porque eu não tenho o ID da consulta. Mas eu tenho o ID do animal. Então, o animal que a gente está falando, que é da Maria, que é o Bob, o animal 1, ele teve, né, duas medicações, ó. Legal. Então, o animal 1, ele teve duas medicações. Agora, a pergunta que eu te faço. Mas essa medicação foi dada em que consulta? De forma alguma, a gente consegue relacionar a consulta com medicação. Eu sei que houve duas consultas para esse animal e eu sei que foram gerados duas medicações para esse animal. Agora, quantas medicações a consulta 100 gerou? Eu não sei. Quantas medicações a consulta 101 gerou? Eu não sei. Então, aqui a gente tem um problema. E pensa que essa medicação aqui, ela vai ser uma tabela gigante, assim como a de consulta. Então, eu vou saber aqui que o animal teve 500 medicações, mas você não consegue ligar isso com as consultas. e isso é um problema. E é aí que você consegue falar, não, então, realmente, aqui tem um problema, eu não consigo identificar. Como que você vai trabalhar para validar isso tudo que eu estou explicando? É fazendo perguntas. Então, você sempre vai percorrer fazendo perguntas. Mas e a Maria? Tem quantos animais? Mas esse animal, ele é de qual raça? Então, você vai fazendo essas perguntas para você identificar todas as ocorrências de todas as ligações. Então, aqui a gente tem um erro. A forma como estava é a forma correta. Que é a consulta com a medicação. Certo? Agora, eu vou mostrar para vocês outro cenário de erro que, olhando, parece certo, mas está errado. Que seria eu conectar o cliente. Lembra que eu tinha falado lá no comecinho da aula? Que, ao invés de conectar cliente, você poderia aqui tentar conectar o cliente com a consulta, já que o dono vai levar o animal na consulta. Então, você poderia tentar fazer isso aqui. O cliente, ele vai em uma consulta e o animal também. E aí, o cliente, ele pode ir, que é o dono do animal, pode ir em quantas consultas? Várias. E essa consulta, ela vai pertencer, essa consulta que aconteceu ali num horário e data específica, que é uma consulta única ali, pegando uma unidade. Essa consulta vai pertencer a um cliente. Então, o cliente vai em muitas consultas, mas a consulta que acontece num determinado horário vai pertencer ao cliente. Agora, será que vai dar certo? Porque, olhando, a consulta recebe a chave de cliente e a consulta recebe a chave de animal. Parece que dá certo, né? Vamos botar isso na planilha e vamos validar. Então, eu coloquei aqui já na planilha. Então, o que a gente fez? Nós tiramos aqui o cliente, com o animal. Então, aqui, o animal não pode receber mais a chave de cliente. Então, eu removi essa coluna aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu removi a coluna de cliente aqui e eu joguei agora na consulta, que é o que nós fizemos aqui. Né? Agora, eu tenho aqui a chave, ó. Na consulta, a chave de cliente. Agora, vamos ver se funciona. Então, eu tenho o cliente Maria, que ela tem o cachorrinho Bob. Não, aqui eu não consigo mais, né? Então, aqui eu não posso mais dizer que o Bob é da... Olhando apenas para essa tabela, eu não consigo dizer mais de quem que é o Bob. Mas como que eu vou ver isso? Onde eu vejo isso? Eu vejo na consulta. Então, eu consigo ver aqui que o cliente 50, que é a Maria, que passou no veterinário 100, né? Quem passou nessa consulta também foi o animal 1. Agora, eu consigo ver que o cliente 50, que é a Maria, ela tem o animal 1 e o 3. Eu consegui chegar no animal? Consegui. Mas será que está certo? Será que vai ficar legal? Vai ficar uma query legal depois, quando eu fizer um join com o cliente, consulta? Porque antes, se eu ligasse o cliente com o animal através da chave, né? Que é como que estava aqui, ó. Eu ligava aqui o cliente 50 com a chave aqui no animal. Eu já conseguia saber quantos animais esse meu cliente tem. Agora, para eu chegar aqui, por mais que funcione, isso aqui não é um cenário bonito, não é algo... É uma gambiarra, né? Então, para eu fazer aqui, uma contagem de quantos animais o cliente 50 tem, eu teria que fazer um count aqui nessa consulta, um select count, distinct animal, porque aqui pode repetir, ó, o 1. Então, o distinct, ele vai fazer com que isso se torne uma linha só. Então, eu teria que fazer um count distinct nessa tabela de consulta, que é uma tabela gigantesca, com todas as consultas. Então, imagina a performance disso. por mais que funcione, está errado, diferente daqui. Aqui a gente viu um caso que não funciona, a gente não conecta medicação, não consegue chegar na medicação com a consulta, está errado. Aqui até que está certo, parece certo, mas você precisa avaliar bem. Mas espera aí, estou vendo uma repetição aqui, ah, mas a chave pode repetir, mas não é esse caso. A chave estrangeira, ela pode repetir, por exemplo, a consulta 100. A consulta 100, ela se repete, mas ela se repete para poder dizer que teve dois exames. Aqui eu tenho um problema na hora que eu vou fazer esse count. Então, aqui é um cenário também de erro, tá? Vou chamar de erro, porque não é um cenário legal. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, ficou bem longo isso, mas aguarde que nós teremos aí mais exercícios para a gente treinar muito para você que tem dificuldade e a gente vai acrescentando um nível de dificuldade a cada novo exercício, tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!